É, senhoras e senhores, olha quem temos aqui hoje, aqui no nosso videozinho. Vocês conhecem ela de costas aqui? Acho que sim, né? Quem é mais enfronhado aí nas coisas de TV, com certeza vai mostrar o focinho dela. Ó como é que ela é, né? Bem bonitinha, né? Bem simpática. Eu não vou ligá-la, eu vou... Colocar um vídeo aí do proprietário mesmo, bem pequenininho. Mas ela tá estourando no triplicador. Acho que eu já aproveitei, já deixei o vídeo pra vocês verem, né? E o problema ele tá aqui, ó. Até o proprietário ele fez aqui um remendinho, porque na época eu tava com dúvida do flyback, tá? Apesar que ainda não está descartado o problema do flyback, tá? Olha como é que ele tá ali, ó. E a gente fez isso aí pra gente dar uma olhada aí, pra ver se a gente descobriu a mesma se era flyback, o quê? Tudo aparentemente... Tudo indica, né? Aparentemente que é problema alguma coisa que vem daqui... Caramba, tá? Dos terminais daqui, algum terra, alguma coisa? E tá dando... Estralhando aqui com o triplicador, tá? Tudo uma hipótese ainda. Eu vou ver esse triplicador aqui. Agora tem que ver... Esse triplicador aqui, se eu tenho um dele, onde que eu vou achar dele. Ahn... Pra fazer a troca, né? Porque esse flyback vai ser bem mais difícil. Deixa eu ver aqui... Curioso que... Acho que eu vou ter que ligar, viu? Engraçado que não parece estar... Ixi, tem um resistorzinho queimado aqui. E... O vertical dela também tá fechado, tá? Por isso que eu acho que pode ser sim o flyback. Um lugarzinho ruimzinho de... Ó, tá vendo que tem um resistorzinho aqui, ó. Pifado. Queimado, tá vendo? E é uma TV que aparentemente não sofreu manutenção, cara. Coisa linda, né, mano? Eu acho linda essa TV que tem essas... Isso aqui dá um mau contato desgraçado, tá? Mas é uma coisa linda, cara. Uma das TVs mais bonitas que eu... Que eu conheço. Muito linda mesmo. Capacitor de zebrinha dá um charmezinho especial. Sei lá, eu gosto desse capacitor de zebrinha. Eles são bem chatinhos, porque eles racham aqui, né? Eles racham e não que eles param de funcionar, mas... É ruim, porque fica oxidando, né? Ele fica em contato com o ar. Mas olha, é muito bacaninha. Esse capacitorzinho aqui... Ah, parece original, né? Parece que não tem nada de manutenção. Tem muito capacitor Philips aqui. Tem que ver com o proprietário... Se ele vai querer fazer um recap nela, né? É recomendável, né? Pelo menos esses Philips aí. Mas vamos ver, né? Dependendo do uso que ele for dar pra TV. Não sei, né? Diodinho... Diodinho vermelho, bonitinho. Aí, ó. Pra vocês verem as catinhas... Vai salvar. Essa TV aqui é bem antiga. Eu cheguei à conclusão, na época pelo menos, né? Acredito que seja o certo, né? Que... O problema no processador aqui... Ele tava com a fonte queimada... Ele não saia... Ele ficava sempre no mesmo canal. Ela até liga tudo, mas ela fica no mesmo canal. Ou não aparece aqui. Eu não lembro direito. O número, né? E aí... A fonte tava queimada aqui. Eu até acho que troquei aqui os componentes. Aí eu funcionou... Mas... Eu cheguei à conclusão que tava ruim o processador. Que eu acho que não acendeu... Não sei se não acendeu aqui. Ou se não... Ele não respondia alguma coisa assim. Eu cheguei à conclusão que era o... Porque não tem muita coisa que ser aqui também, né? Pra falar a verdade. E... Aí sucateei. Faz tempo já. Mas, ó... É bom porque aí a gente acaba tendo... Acaba tendo alguma... É... Componentes, né? Ó... Circuitos integrados. Que não são tão... Tão fáceis mais de achar, né? O... Interplicador que eu não... 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 Tenho aqui comigo. Fui procurar. Eu achei que tivesse, mas eu não tenho. Playbackzinho. Evidente que eu não vou ligá-la aqui. Porque eu tava muito usando essa parada. Mas ela... Da última vez ela tava ligando, tá? Ó, turma. Só pra mostrar aqui. Mas eu tive um problema nesse pino aqui. Que ele... Ele quebrou desse lado aqui, ó. Meio ferrujadinho. Ele quebrou. E... Aí... Eu fui tentar dar uma ajeitada nele, né? Aí ele acabou meio que saindo. Daí eu coloquei ele... Empurrei ele mais um pouquinho, né? Não sei como que ele é preso lá dentro. Então não sei. Pode ser que dê algum problema aqui, tá? Só pra ficar registrado. Esse lado aqui tá bom, ó. Parece que tem uma cola isso aqui, né? Mas esse lado aqui ele estourou um dos lados aqui. Ou já tava. Sei lá. Acho que estourou. Vamos lá. Vamos fazer um teste. Pelo menos vai dar pra gente ver se vai resolver o... O problema dele tá escapando tensão aqui. Eu não sei. Tô meio desconfiado que não vai resolver não, viu? O outro aqui, ó. Não aparenta ter nenhum dano. Bom, chegou a hora, turma. É... Fiz ali a ligação, tá? Vou deixar ele meio escuro assim. E vai dar um sustinho, tá? Porque ele é um... Ele é um clique bem alto aí, viu? Se... Tiver vazando, né? Não vazou. Agora eu quero ver esse foco aí se vai tá legal, tá? Tá provisório aqui por enquanto, né? Deixa eu fazer um teste lá na... Ah, não vai tá perdido de foco porque o vertical tá ruim, né? Vou trocar o resistor aqui. E vamos ver se vai abrir o vertical. Porque o resistor já ficou bem na... Bem no meio do caminho aqui do... Do estouro, né? Ó, o resistorzinho colocado. Vamos ver. Não liga. Não liga. E eu já verifiquei curto, tá? Não liga. Mas ela ainda tem alguns problemas, ó. Parece que não muda canal. A ovelha tá atuando. O contraste também tá atuando. Bom, o foco parece que ficou bom, né? O foco parece que ficou bom. Aqui não tá fumaçando nada. Observando, tá, turma. Observando, cheirando, até a ver. Achei que parece que eu vou ver melhor na tela, né? Um pouquinho de linha de retraço. Podia ter deixado a placa aberta. Cheirinho de resistor, né? Cheirinho de joule. Mas acho que é... Essas TVs antigas, elas... Isso não é um... Uma preocupação imediata. Bom, eu vou dar uma olhada aqui na sintonia. Tentar sintonizar. Dar um observado com a placa... Solta aqui, tá? Ah, detalhe. Eu não falei o que foi que aconteceu, né? Bom, eu tirei a saída. Bobeira, porque... Tinha uma outra coisa que era mais provável, né? De ser o problema, que é o... Retificador. Aquele que tá recebendo a porrada, né? Na hora que ele não tinha resistor de... De proteção, né? Porque o... A fagulha tava passando em cima do resistor, então... Ele queimou, mas ele continuava... A fagulha continuava entrando aqui no circuito, né? Então, o próximo cara que tava aí na... No meio do caminho, era o próprio retificador, né? Então, aí o que eu fiz? Eu até cheguei a tirar a saída, não resolveu nada. Aí, substituí o retificador, e aí deu bom. Quem assiste o canal já sabe que não serve qualquer retificador, né? Tem que ser um retificador rápido, porque é flyback, retificador rápido. Toda a saída do flyback tem que ter um retificador rápido. Esse aqui era rápido, ó. SK 4G1, quem quiser ir procurar aí. Um F... Aliás, um UF 4007 já serve aqui. Esse aqui é barra 08. Ó, turma. Até que dá pra ver alguma coisa. Agora ele sumiu a tela, mas ele dava pra ver alguma coisinha. Bem... Pouquinha, tá? Esse... Esse... Parece que a tela tá pulando. Eu tô achando que é do... É do triplicador, tá? Esse barulhinho... Acho que ele tava por aqui, ó. Ali naquela... Emendinha ali, viu? Infelizmente, acho que vai ter que trocar mesmo, né? Mas eu quero ver se é fácil de funcionar a tela aqui, tá? Bom, aqui eu vou ter que dar uma olhada nesses capacitorzinhos, né? Capacitorzinho da Philips, pra saber como é que é, né? Vamos dar uma revisão aí. Ó, só pra vocês darem uma olhada. Mas essa TV já foi passeada. Elas são todos os contatos, todas as placas, né? Raspadinhas. E essa aqui, por exemplo, tem algumas soldas também, ó. Em cima de alguns componentes, capacitor. Capacitorzinho. Aqui, ó. Do... Atraso, né? Tô com vontade de... Trocar esses capacitores. Porque ficar... Trabalhando... A gente sabe que eles são ruins, né? Ficar trabalhando em cima de circuito ruim. Coisa que a gente sabe que é ruim. Não faz muito sentido, né? Mas eu vou tentar ver quais que estão no caminho do... Do sinal. E também do controle de brilho. Tô achando que pode ter alguma coisinha no controle de brilho. Dá uma olhada aí. Quem que faz o... O brilho, né? Tem esse circuito aqui da cor. Vamos lá, né? Vamos desvendando aqui, ó. Olha o datasheet. Esse aqui é áudio. Olha o datasheet, né? Esse aqui eu não sei o que é, não. Silulador, acho que... Ah, esse aqui é horizontal. Acho que é o... O silulador vertical, talvez. Vou dar uma pesquisada. Pronto. Funcionando. O... O controle de saturação tá meio ruim. Mas aí a tela tá... Perfeitinha. Vocês nem vão acreditar o que era. Descobri que tá quase por acaso. Esse aí que tem uma pinta amarela... Ele tava sem uma das pernas. Essa perninha aqui, ó. Essa... Logo essa primeira aqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Tá vendo que tá soldada? Pois é. Tava sem a perninha. Ela tem uma outra soldada aqui embaixo. Mas embaixo do S ali, ó. Mas já tava. Aí na hora que eu tirei o CI, né. Que eu tenho uma outra placa aqui. Da sucatinha. Eu testei com ela, né. Com essa aqui funcionou. Tá sem o Cizinho aqui. Porque eu fiz um teste com o CI antes. Aí essa aqui funcionou. Peguei o CI. Coloquei aqui. Aquele ali, né. Funcionou. Aí eu falei, ué. É o CI que tá com problema, né. Aí eu fui dar uma olhada no Cizinho. Fui pegar o Cizinho, na verdade. Pra pôr aqui, né. Pra falar, bom. Então tem que colocar aqui o CI esse que tá estragado. Tem que colocar aqui. Ele tem que tá estragado, né. Pra mostrar a tela estragada. E aí eu descobri que tava faltando essa perna aí. É colocando a perninha dele, né. Aí, ó. Perfeito. Que beleza, né. Bom, eu vou ver com o proprietário o que ele vai querer que faz. Mas aqui, aqui não. Aqui ficou legal, ó. Eu vou só melhorar essa solda, né. Porque tá bem zoadinha. Aqui. Mas tá aí, ó. Botão da cor. E tá meio... Mal contato. Tentei limpar, mas não deu, não. Aqui seria ideal trocar. Bom, então aqui assim ficou a TV, tá vendo? Trocamos Os capacitores, né? Eu tô observando a TV ali Trocamos os capacitores, capacitor de fonte Ela ainda tá em observação Os capacitorzinhos da fonte Ficaram alguns ainda, Philips, tipo esse aqui, né? Um outro modelinho Eu usei ela ontem um tempo Mas eu quero deixar ela em observação ainda Mais um pouquinho, tá? O contraste é atrás, né? Da televisão, é aqui o contraste Mas tá aí, ó Bem bonita a TV Recapeada Vou deixar ela em testes aqui Eu já usei ela ontem uns 40 minutinhos Quando faz uma intervenção grande assim De capacitores, tudo Eu gosto de deixar ela bastante tempo Ligada, tá? E pelo menos umas 2 horas Além daqueles 40 minutos 2 horas direto, né? Sem intervalos Pra ter certeza que não vai dar nenhum problema Às vezes eu deixo até um pouquinho mais 3 horas Há mais de 3 horas Já é mais difícil, tá? Dar problema Geralmente com problemas com Mais de 3 horas É, por exemplo Triplicador Você quer testar um triplicador Que de repente que seja Tá interessante Um flyback, né? Alguma coisa assim Problemas mais Mais graves Um horizontal, né? Às vezes tem alguma coisa aí no horizontal Que não tá muito legal Aí Esses problemas Geralmente acontecem depois de 3 horas, tá? Outros probleminhas Menores Fonte Capacitor invertido, né? Resistor aí que tá Meio fumaçando Aí ele vai só terminar de esquentar Esses problemas são mais Eles aparecem mais rápido, né? Até alguns problemas de horizontal também Acontecem mais rápido, mas É... Nesse caso aqui eu vou deixar aí umas 3 horinhas, tá? Aí eu vou Vou deixar ele em teste Vamos fechar e vamos fazer uma Visão geral da televisão, tá? Então turma Fazendo o último take aqui Dessa televisão, né? Eu não consegui fazer a finalização dela em vídeo Ela ficou em teste mais uns 40 minutinhos Aí o proprietário Tava aqui perto Ele acabou levando a televisão Tá lá com ele, tá? Mas como é... Como a gente já... Eu já faço serviço aqui Comer muitos anos, né? Então... Aí a gente se resolve Caso dê problema A gente se resolve tranquilamente, tá? O triplicador Ele ficou um pouquinho na suspeita, tá? Conforme a gente viu lá no vídeo Então eu já recomendei pra ele Já pensar em comprar um novo, tá? Se deixar de reserva E... Mas a televisão tá bonitinha Tá funcionando 100% E... Aí eu pedi pra ele mandar um videozinho final, né? Dela funcionando lá na residência dele E eu vou deixar aí no finalzinho Tá bom, turma? Mas o vídeo é esse Digam aí o que vocês acharam dessa televisão Eu acho uma televisão muito bonita Até mais bonita Até mais por dentro do que por fora Esse tipo de chassi, né? Que é encaixadinho Da Philips Eu acho que é um dos mais bonitos que tem É... Sim Eu acabo achando Beleza nos... Nas placas, né? Nos tipos de chassis As Philips tem umas TVs muito bonitas, né? Dessa época aí Mas digam aí o que vocês acharam O que vocês acharam dessa TV Se vocês tiveram Tem alguma, né? E... Eu vou respondendo os comentários aí Conforme for possível E fiquem aí com o finalzinho do vídeo Tá bom, turma? Então até o próximo vídeo aí Valeu, obrigado E aí